Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens, neste exato momento, os ministros estão indo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária, portanto, desta segunda-feira, abrindo mais esta semana, portanto, de julgamento da ação penal 470 e que você vai acompanhar ao vivo, Direto do Plenário. Por favor, sentemos-nos. Com o número regimental, declaro aberta a 29ª Sessão Extraordinária deste Plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passa a palavra ao secretário, doutor Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de agosto de 2012, presente o senhor ministro Ailes Brito, ausente de cada mente, o senhor ministro Marco Aurélio, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro do Gerson, apregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto, senhores ministros, sobre o teor da ata que acaba de ser lida. Declaro-a aprovada. Seguenciando o julgamento da ação penal 470, chamo à tribuna, pela ordem, o doutor Bruno Alves Pereira de Mascarenhas Braga. Doutor Bruno, Vossa Excelência fala em nome do acusado Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido como Bispo Rodrigues. Sua sustentação oral, como sabido, terá duração de, no máximo, uma hora. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator Joaquim Barbosa, excelentíssimo senhor ministro revisor, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, excelentíssimos colegas, nobres advogados, demais presentes. Apenas para esclarecer, descendência, Carlos Rodrigues hoje já não é mais conhecido como Bispo Rodrigues, ele já não possui mais esse nome parlamentar, esse apelido parlamentar. Será notado. Hoje já não exerce mais nenhum tipo de atividade religiosa, sendo apenas um cidadão submetido ao julgamento de vossas excelências. Excelentes, estamos iniciando hoje a segunda semana de sustentações orais por parte das defesas, razão pela qual não cabe aqui mais fazer um relatório, tendo em vista que já foi feito por mais de 20 advogados que me antecederam nessa tribuna, bem como pelo eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, em seu brilhante relatório. Então, eu vou me ater, vou ser objetivo, e ler apenas o trecho das alegações finais em que o Ministério Público cita o nome do meu cliente. De verificar já de plano, excelências, que após toda a longa e aprofundada destruição processual, limitou-se essa acusação em apenas duas das 390 páginas de alegações finais do Ministério Público, referir-se ao meu cliente, sendo que delas possa se extrair qualquer prova ou qualquer conteúdo probatório passível de implicar responsabilidade criminal ao acusado Carlos Alberto Rodrigues Pinto. Prometo, excelências, não vou cansar muito vossas excelências, tendo em vista que é um trecho muito curto, um trecho pequeno, mas é elucidativo das únicas e exclusivas imputações feitas a Carlos Alberto Rodrigues Pinto. Abre aspas. Provou-se ainda, no curso da instrução, que José Dirceu e Danube Soares ofereceram vantagem indevida em troca de apoio de votos no Congresso Nacional ao deputado Bispo Rodrigues, também filial da Partido Liberal. Para o recebimento do dinheiro, o acusado valeu-se da intermediação de Célio Marcos Siqueira, motorista do deputado federal Vanderval Lima dos Santos, do PL de São Paulo. No dia 17 de dezembro de 2003, Célio Marcos Siqueira compareceu à agência do Banco Rural no Brasília Shopping e recebeu de Simone Vasconcelos a quantia de R$ 150 mil, em espécie. Os depoimentos do Bispo Rodrigues e de Célio Marcos confirmam o fato. Que desceu até a garagem da Câmara, onde encontrou o motorista do deputado Vanderval dos Santos, do PL de São Paulo, o senhor Célio. Que solicitou ao senhor Célio que se dirigisse até o local indicado no bilhete e lá buscasse com uma pessoa cujo nome não se recorda ou me encomenda para o declarante. Que se dirigiu para a sua residência, para onde Célio levou o dinheiro recebido no local indicado, no bilhete mencionado. Que Célio entregou ao declarante um envelope contendo R$ 150 mil, em espécie. Depoimento de Bispo Rodrigues, as folhas 2.257-2.261. Continuo as alegações finais do Ministério Público. Meritíssimo, eu confirmo que recebi do senhor Célio na minha residência. O senhor Célio não era meu funcionário, não tinha nenhuma relação comigo, exceto uma de amizade. Às vezes ele fazia pequenos serviços para mim. Ele era motorista de um outro parlamentar. Como eu não queria um outro parlamentar fosse acusado indevidamente no meu lugar ou respondesse algo, eu disse, não. O senhor Célio foi buscar a meu mando, no banco, um dinheiro enviado para o Partido Liberal que eu presidia no Rio de Janeiro. Isso foi interrogatório às folhas 15.934. Por fim, nas alegações finais. Que recebeu uma ligação do deputado federal, Carlos Rodrigues, então coordenador de bancada evangélica no celular número tal, solicitando que o declarante descesse até a garagem destinada aos parlamentares. Que ao encontrá-lo, o deputado federal, Carlos Rodrigues, forneceu o endereço por escrito para que o declarante recebesse uma encomenda. Que nesse endereço fornecido não havia indicação da pessoa que deveria procurar. Porém, se recorda que o deputado federal, Carlos Rodrigues, comentou que uma pessoa iria procurá-lo para entregar a encomenda. Que após a determinação, deslocou-se imediatamente até o local indicado pelo deputado federal, Carlos Rodrigues. Que somente ao chegar ao andar do edifício Brasília Shopping, constatou que se tratava do Banco Rural, o local indicado pelo parlamentar Bispo Rodrigues. Que ao se deslocar ao balcão de atendimento, foi abordado por uma mulher, que perguntou ao declarante se era sério, que estaria amando o deputado Carlos Rodrigues. Que nessa ocasião, a mulher solicitou ao declarante que se identificasse. Que não viu a mulher proceder a qualquer anotação de sua identificação. Que essa mulher não seria funcionária da Agência Brasília do Banco Rural. Vez que não portava qualquer identificação. Que após se identificar, pegou a encomenda e incomiou a residência do deputado federal, Carlos Rodrigues. Depoimento esse de Célio Marcos Siqueira, as folhas 1.325, 1.328, confirmado as folhas 1.131, 2.132. Fecha aspas. Vez, portanto, vez, excelências, que após oitiva de mais de 400 testemunhas, escorre a acusação em um único depoimento da testemunha Célio Marcos Siqueira, o qual apenas confirmou que se dirigiu até o Banco Rural, buscou 150 mil reais e entregou na residência de Carlos Rodrigues. Ocorre, excelências, que o acusado jamais negou o recebimento desse dinheiro. Jamais negou. Restou amplamente demonstrado nos autos que Carlos Rodrigues recebeu, sim, esse montante. Mas esse montante veio do Partido dos Trabalhadores, com destinação absolutamente diferente daquela imaginada e sustentada pela acusação. O valor de 150 mil reais que Carlos Rodrigues recebeu foi exclusivamente para pagamento das dívidas de campanhas contraídas no segundo turno das eleições presidenciais de 2002. Vou fazer um breve relato aqui, excelências, dos fatos naquela época, nas eleições, para se entender a destinação e o recebimento deste valor. Carlos Rodrigues, na eleição de 2002 para o primeiro turno, decidiu apoiar Antony Garotinho no Estado do Rio de Janeiro, a presidência da República. Somente após o fim do primeiro turno, reuniu-se com a bancada do PL e foi convencido a apoiar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o segundo turno, tendo em vista que Antony Garotinho não passara para o segundo turno. Mesmo após o apoio e o compromisso de ajudar na campanha do PT para o segundo turno das eleições de 2002, o presidente regional do PT no Rio de Janeiro não chegou a fornecer qualquer tipo de ajuda financeira ou material de campanha para o PL do Rio de Janeiro. Carlos Rodrigues, então, não teve outra alternativa. Entrou em contato com o presidente nacional do PL, deputado Valdemar Costa Neto, dizendo que não tinha condições para arcar com as despesas de campanha do segundo turno das eleições de 2002. Valdemar Costa Neto disse, então, a Carlos Rodrigues, Carlos Rodrigues, pode sim continuar com essa campanha que, após as eleições, nós vamos acertar as contas com o PL do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui a silêncio de adentrar em todos os detalhes da forma, dos valores em que foi construída a aliança entre o PT e o PL para as eleições de 2002. Essa matéria já foi amplamente abordada, já foi amplamente esmiuçada aqui nessa tribuna pelo advogado de Valdemar Costa Neto, doutor Marcelo Luiz Ávila de Bessa. Vou me ater, excelências, exclusivamente no que se refere ao meu cliente, Carlos Rodrigues. Carlos Rodrigues, portanto, no segundo turno das eleições de 2002, mobilizou os 92 presidentes do Partido Liberal no Rio de Janeiro, solicitando que todos apoiassem a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo efetuado diversas despesas de companhia, como impressão de jornais, folhetos, santinhos, aluguel de caminhão de som, contratação de eventos em praça pública. Após as eleições e a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Carlos Rodrigues procurou novamente o presidente nacional do PL, o então deputado Valdemar Costa Neto, para que ele solucionasse as questões financeiras pendentes, sendo que Valdemar Costa Neto afirmou novamente que naquele momento não teria o dinheiro para pagar as despesas de campanha contraída no segundo turno. Somente, excelências, em dezembro de 2003, Carlos Rodrigues recebeu, nas mãos do deputado Valdemar Costa Neto, um bilhete manuscrito, dizendo para se dirigir a um local determinado e lá buscasse os R$ 150 mil em espécie, para pagar as dívidas de campanha do Partido Liberal. Sim, Carlos Rodrigues combinou com a única testemunha do Ministério Público, motorista do deputado Valdemar Lima dos Santos, solicitando que se dirigisse até o local indicado. Não sabia sequer que o local indicado seria o Banco Rural no Brasília Shopping e lá buscasse esse valor. Célio Rodrigues, então, conforme pedido, foi até o local indicado, buscou R$ 150 mil em espécie e deixou na residência de Carlos Rodrigues. Com esse dinheiro, Carlos Rodrigues pôde finalmente cumprir com o pagamento das dívidas contraídas no segundo turno das eleições de 2002. Cabe aqui, excelências, explicar que os contratados nessas eleições de 2002, esses cabos eleitorais, eram pessoas de comunidades humildes. Essas pessoas, geralmente, nem em conta em banco eles têm. Não tem como pagar eles com cheque, não tem como pagar com cartão, crédito, em conta, tendo em vista que são pessoas extremamente humildes, razão pela qual pagou-se esses contratados em espécie, em dinheiro. Para corroborar isso, excelências, eu peço o Venner aqui para ler alguns trechos que são elucidativos quanto aos pagamentos das dívidas de campanha somente após um ano ou quase um ano após as eleições do segundo turno de 2002. Hélio Paranhos Filho, coordenador do PL no Rio de Janeiro, as folhas 30.223 a 30.229. Perguntou-se, o senhor fez campanha no segundo turno para a presidência, para o presidente da República? Respondeu o depoente, fizemos sim, para o presidente. Nós fizemos e até teve um probleminha lá no de pagamento. Nós não recebemos. O pessoal da comunidade não recebeu o pagamento. Perguntou-se, quanto tempo depois o senhor conseguiu receber o dinheiro para pagar essas pessoas? Respondeu o depoente, quase um ano. Fui até ameaçado de morte. Eu também sou de comunidade, vim de comunidade. Fui ameaçado de morte porque o pessoal queria receber o dinheiro e não tinha como pagar. Nós procuramos as pessoas do partido para pagar e não tinha ninguém. Eu não gosto nem de comentar porque até minha família foi ameaçada. Vê-se, Excelências, pelo depoimento dessa testemunha, que os valores de campanha foram devidamente pagos um ano, quase um ano após as eleições de 2002, coincidindo com a época em que Carlos Rodrigues recebeu o dinheiro, os R$ 150 mil, alegados na denúncia. Vê-se que, graças a Deus, apesar da testemunha estar sendo ameaçada, foi feito, devidamente foi pago todos os contratados, razão pela qual ele conseguiu finalmente prestar esse depoimento. Se não, nem vivo estaria. Sérgio Guilherme Rodrigues dos Santos, líder comunitário do Rio de Janeiro, as folhas 30.230, 30.235, perguntou-se a ele, houve algum problema para receber o dinheiro para a campanha do segundo turno? Respondeu, é como eu estava falando, no segundo turno tivemos uma dificuldade. Como o senhor sabe, nós moramos em comunidade, as pessoas levam tudo para o lado, para o outro lado, para o poder paralelo, para ser resolvido. E nós tivemos essa dificuldade. Nós tivemos essa dificuldade, de tal ponto, até de abalar o meu casamento, porque muita gente me procurava e eu não tinha como pagar. Eu procurava até o candidato, porque, na época, quando acaba a eleição, todo mundo some. E aí, se não tiver o dinheiro na hora, meritíssimo, só o pai. Foi essa a dificuldade. Perguntou-se, então, você sabe dizer quanto tempo, mais ou menos, depois vocês conseguiram o dinheiro? Respondeu, doutor, precisamente, eu não sei, mas demorou uns nove meses ou um ano. Demorou bem mesmo. Novamente, Excelências, vê-se que houve dificuldade no pagamento das dívidas contraídas no segundo turno das eleições de 2002. Mas, a testemunha afirmou que foi pago, foram feitos esses pagamentos, depois de quase um ano, ou um ano depois, não soube falar quanto tempo foi exatamente. Continuando, Jorge Luiz Maurício Camaneia Gomes foi outro que sofreu com as constantes cobranças dos contratados para a campanha do segundo turno. Teve, inclusive, a Excelência, que mudar de município. As folhas 30.238, 30.244, respondeu. No segundo turno, foi pedido para contratar as pessoas. Eu contratei as pessoas para trabalhar junto com os coordenadores-chefes de equipe em busca do nosso partido. O vice-presidente era José Alencar. Trabalhamos de corpo e alma, e no dia que era para pagar, as pessoas não pagaram. Perguntou-se, chegou a demorar quanto tempo para conseguir pagar essas pessoas? Respondeu, mais de um ano ou um ano, uma coisa assim. Mais uma vez, Excelências, vê-se da dificuldade para pagar os contratados das eleições do segundo turno. Mas, novamente, se confirmou que foram pagas essas pessoas um ano ou quase um ano após as eleições. Por fim, Paulo Roberto da Silva, vereador da cidade de Queimados, confirmou as folhas 30.481, 30.485. Perguntou-se a ele, como foi negociado o pagamento desses contratados no segundo turno? Respondeu, como nós ganhamos o primeiro turno e até então havia uma credibilidade para o nosso então presidente, na época ele disse que daria depois ajuda. Como o pessoal trabalhou conosco, então havia aquela credibilidade de depois pagarmos. Nós pagaríamos depois, mediante o término das eleições. Perguntou, foi logo após o término das eleições? Respondeu, bastante tempo depois. Nós até tentamos procurar o presidente, mas ele sempre se desviava. Nós não tínhamos contato. Com isso causou constrangimento, até pelo fato de nós estarmos como vereador na época e termos uma liderança. Isso acabou culminando com a perda de minha eleição. Perguntou-se, mas foi feito o pagamento? Respondeu, um ano depois foi feito. Nós conseguimos achá-lo. Ele pediu até que nós retratássemos com as lideranças, pedindo desculpa. A quem de direito nós procuramos e falamos, desculpa, infelizmente houve esse contratempo. Não teve como pagarmos na data. Mais uma vez, excelente, por todos esses depoimentos, restou cabalmente demonstrado que os valores destinados a Carlos Rodrigues, ao contrário do que diz o Procurador-Geral da República, foram provenientes de uma dívida que o PT tinha com o PL das eleições de 2002. A acusação com relação a Carlos Rodrigues escora-se apenas, ela aponta apenas o recebimento desse valor como sendo prova suficiente para a condenação do órgão defendente pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Apenas o recebimento desses valores configuraria o crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Mas a acusação, excelência, sequer se deu ao trabalho de apontar um único ato de ofício que implicasse uma contraprestação para o recebimento desses valores. Nesse ponto, vale lembrar aqui que o Procurador-Geral da República, em sua sustentação oral, alegou que os pagamentos coincidiam com as datas de votações importantes. Alegou que sempre, dez dias antes ou dez dias depois de alguma votação importante ou de relevância, eram feitos os pagamentos. Não mencionou, porém, nem na denúncia, nem nas alegações finais, qualquer pagamento em dezembro de 2003, qualquer votação relevante em dezembro de 2003, época em que Carlos Rodrigues recebeu o valor, as dívidas de pagamento da campanha de 2002. mencionou o Ministério Público, na denúncia e nas alegações finais, a votação da reforma tributária que ocorreu na data de 24 de nove de 2003. Mencionou, em sua sustentação oral, inovando aqui na matéria, a lei de falências, tendo em vista que, ordem nenhuma, nem nas alegações, nem na denúncia, foi mencionada a votação da lei de falências, porém, ela foi votada em 15 de outubro de 2003. Mencionou, em sua sustentação, a votação da PEC paralela, que teria sido essa, sim, em 17 de dezembro de 2003. Isso foi amplamente divulgado na mídia, inclusive na página de notícias do site, ou do sítio, se preferirem, aqui, desse Supremo Tribunal Federal. Porém, senhoras e senhores, essa data, 17 de dezembro de 2003, mencionada pelo Procurador-Geral em sua sustentação, foi a data em que a PEC paralela foi votada em segundo turno no Senado, e não na Câmara dos Deputados. A PEC paralela, conhecida como PEC paralela, somente foi votada na Câmara em primeiro turno, em 8 de julho de 2004, e em segundo turno, em 16 de março de 2005. Estranha, silêncio. Do mesmo modo, o nobre Procurador-Geral da República, perante essa Corte, disse, afirmou que a votação da reforma da Previdência teria sido em 11 de dezembro de 2003. Novamente, também foi divulgado, estando, inclusive, no site aqui do Supremo. teria sido em 11 de dezembro de 2003. Essa data, 11 de dezembro de 2003, também foi a votação em segundo turno no Senado. Não foi a votação na Câmara. Essa matéria já tinha sido votada na Câmara em 27 de agosto de 2003. Parece estranho, Excelência, trazer as votações do Senado, tendo em vista que, salvo o melhor juízo, dos 40 denunciados, não consta um único senador para o qual tenha sido oferecida qualquer vantagem, lícita ou ilícita, para votar favorável ou desfavoravelmente ao governo. Repita-se, portanto, Excelências, que não mencionou a acusação nas denúncias, nas alegações finais e na sustentação oral, um único ato de ofício que implicasse recebimento de vantagem devida. Se espantar, Excelências, a inconsistência da acusação de que o réu teria proferido voto em favor do governo em vantagem, em troca de vantagem devida. É notório, Excelências, todos nós sabemos aqui, isso já foi explorado, isso já foi debatido aqui nessa bancada, que o então partido do acusado, o Partido Liberal, era de apoio ao governo, sendo que o saudoso vice-presidente da República, José Alencar, era integrante dos quadros partidários do Partido Liberal. O Partido Liberal, portanto, era o governo, o vice-presidente da República, era do Partido Liberal. Portanto, ao vencer as eleições de 2002, para a presidência da República, tinha o Partido Liberal compromisso político com o programa chamado Governo Lula, sendo que a defesa de interesses daquele governo era de interesse do próprio Partido Liberal. de clareza meridiana, portanto, excelências, que o Partido Liberal viesse a se comportar votando favoravelmente aos interesses do governo federal, pois é lógico que o partido que compõe esse governo, inclusive elegendo o vice-presidente da República, mantivesse uma conduta de alinhamento com os interesses políticos da chapa vitoriosa. E aqui, não só após as eleições, desde oito anos antes das eleições, eles já vinham se alinhando, fazendo oposição ao antigo governo. A normal, excelências, e lógico, seria o Partido Liberal, nessas condições, tendo o vice-presidente da República, votar contra os interesses do governo do qual ele mesmo fazia parte. Corroborar isso, excelências, peço o Vênia para ler um pequeno trecho do interrogatório de Carlos Rodrigues, o qual afirma que essa postura de votar a favor das matérias de interesse do governo federal sempre fez parte dos interesses da coligação PL-PT. Abre aspas, uma vez que ganhamos o governo e indicamos o vice-presidente da República, seria um absurdo que nós fizéssemos oposição. Oito anos, lutássemos para que o PT, o Lula, fosse ao poder, indicássemos o vice-presidente da República e ali votássemos, diferente das reformas encaminhadas pelo Palácio do Planalto. A reforma não era apenas do PT, as reformas eram do PT e do PL. É uma questão até matemática e também de astúcia política. Depoimento esse de Carlos Rodrigues às folhas 15.933, 15.946. Desse modo, excelência, imaginar que Carlos Rodrigues somente votaria a favor de matéria de interesse do Governo Federal em razão de suposto recebimento de vantagens financeiras ilícitas, é raciocínio que se mostra absolutamente inverossímil e lógico e desassociado do acervo probatório, pois o alinhamento nas votações PL e PT era esperado e era necessário. Nesses autos, excelência, diversas, diversas testemunhas e acusados afirmaram categoricamente que todas as deliberações, sobretudo na aprovação da reforma da Previdência e da reforma tributária, foram tomadas por meio de posições programáticas e políticas, ou seja, não foram tomadas por deliberação individual de qualquer parlamentar, mas por um consenso de bancada. Cabe aqui ressaltar, mais uma vez, excelência, foram ouvidas como testemunhas nesses autos 75 parlamentares e ex-parlamentares, que à época cumpriam o mandato eletivo. Todos, excelência, todos, sem uma única exceção, afirmaram que em tais votações não houve oferta de vantagem ilícita ou ilícita em troca de posicionamento favorável ou desfavorável a qualquer matéria votada no Congresso. Pretendi ler aqui, excelência, diversos depoimentos constantes do processo, mas em nome da objetividade, vou colaborar com essa Corte e ler restritamente necessário para a defesa do meu cliente, depoimento para os quais eu peço atenção especial. As folhas 42.895, o deputado Milton Monte firmou, foi perguntado a ele, o senhor tem notícia de oferecimento de vantagem a membro do Partido Liberal, a líder ou a presidente do partido à época para votar a favor do governo ou das posições do governo na reforma da Previdência ou na reforma tributária? Respondeu, não, isso nunca houve. Perguntou-se, então, antes da divulgação do denominado escândalo do mensalão, o senhor já tinha recebido, já tinha ouvido falar de pagamento de vantagem financeira isoladamente ou periodicamente a deputados para que se mantivesse na base de sustentação do governo? Respondeu, não, nunca ouviu falar isso e isso não acontece, nem aconteceu e nem acontece. Do mesmo modo, o ex-deputado federal José Santana de Vasconcelos Moreira, as folhas 42.925, 42.933, perguntou-se a ele, o senhor tem notícia de oferecimento de vantagem a membro do Partido Liberal, a líder ou a presidente de partido para votar a favor do governo ou das posições do governo na reforma da Previdência e na reforma tributária? Respondeu enfaticamente, não. Antes da divulgação do denominado escândalo do Mensalão, o senhor já tinha ouvido falar de pagamento de vantagem financeira isoladamente ou periodicamente a deputados para que se mantivessem no posicionamento na sustentação do governo? Respondeu, não, nunca, isso eu já falei duas vezes nesse depoimento, isso foi uma invenção. Por último, excelências, deputado Luciano Castro, as folhas 42.948, 42.951. Respondeu, nunca ouvi falar desse tipo de negociação de trato dentro da Câmara dos Deputados. Perguntou-se, o senhor soube de alguma oferta, de alguma vantagem ao partido ou à liderança do partido ou alguém para que influenciasse a bancada nessas votações? Nunca, respondeu. Em relação à bancada e às referidas de reformas, tanto à Previdência quanto à Tributária ou em matérias de relevância, há sempre uma reunião de bancada? Como são deliberadas essas questões? Respondeu, posso dizer isso com muita propriedade, porque fui líder do Partido Liberal e do PR por três anos. Então, como líder do partido, é muito comum a convocação da bancada para deliberar sobre as matérias de pauta. As reuniões de bancada são rotineiras, praticamente semanais, onde se deliberam e se discutem as matérias que ingressarão na pauta a fim de afinar procedimentos entre os parlamentares sobre qual será o posicionamento do partido no plenário. As discussões giram em torno disso. Vês por esses depoimentos, Excelências, e por diversos, diversos outros que constam nesses autos que não houve oferta de vantagem lícita ou ilícita em troca de apoio político nas votações, em qualquer votação na Câmara. Caberia, sim, Excelências, ao órgão acusador que demonstrasse que o pagamento que meu cliente recebeu tivesse origem distinta daquela afirmada como dívida de campanha com o PT. A defesa, durante toda a instrução processual, demonstrou cabalmente a origem de todo o dinheiro recebido por Carlos Alberto Rodrigues Pinto e o pagamento dos colaboradores da campanha das eleições de 2002. De igual forma, Excelências, afigura-se imprestável o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público Federal no que refere ao crime de lavagem de dinheiro. Relembre, Excelências, que uma única conduta de receber a quantia de R$ 150 mil está sendo imputada aqui como sendo corrupção passiva e lavagem de dinheiro, só o fato de ter recebido. O Ministério Público requeriu a condenação de Carlos Rodrigues na forma do artigo 1º, inciso 5º, 6º e 7º da Lei 9.613 de 1998, que assim dispõe, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de crime. 5º, contra a administração pública, inclusive a exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática de omissão de atos administrativos. 6º, contra o crime contra o sistema financeiro nacional. 7º, praticado por organização criminosa. Cabe lembrar, Excelências, que não há nos autos qualquer menção ao nome de Carlos Rodrigues na descrição de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Assim, se não imputa a prática de qualquer crime contra a administração pública e contra o sistema financeiro, não se pode invocar os incisos 5º e 6º da Lei 963, de 1998, como foi equivocadamente feito pelo Parque Federal, no caso em questão. mesmo se verifica em relação ao tipo previsto no inciso 7º. Carlos Rodrigues Pinto não praticou qualquer conduta, qualquer crime em organização criminosa, não faz e nunca fez parte de qualquer organização criminosa. Portanto, a invocação de tal inciso não se presta como fundamento na incursão do acusado nas penas do citado artigo. Constata-se, portanto, Excelências, que a acusação é clara em apontar que a suposta lavagem visava única e exclusivamente ocultar o hipotético crime de corrupção passiva que o réu no imaginário do Ministério Público teria cometido. Em suma, Excelências, o crime antecedente apontado pelo Ministério Público Federal é exclusivamente o suposto cometimento de corrupção passiva pelo acusado Carlos Rodrigues Pinto. Ocorre que essa conduta prevista no artigo 317 do Código Penal restou definitivamente afastada, conforme exaustivamente demonstrado na instrução processual, nas alegações finais, bem como na presente sustentação oral, especialmente porque inexiste o necessário néxico de causalidade entre a quantia recebida e o eventual ato de ofício que tivesse sido praticado pelo réu. Como já foi amplamente demonstrado, a origem dos recursos está relacionada exclusivamente aos empréstimos realizados em contrapartida às despesas de campanha eleitoral, o que já foi amplamente corroborado pelos depoimentos constantes nos autos. Ausente, portanto, Excelências, a ocorrência do crime antecedente ou a imputação de sua prática à hora defendente, bem como a ocorrência do crime descrito no caput do artigo primeiro da lei 9.603 de 98, não havendo o que se falar em lavagem de dinheiro. Para finalizar, portanto, Excelências, em breve resumo, temos que destacar alguns pontos que foram demonstrados nas alegações finais e na sustentação oral. Primeiro ponto, Excelências, a acusação não imputa ao defidente qualquer participação direta ou indiretamente no suposto crime de quadrilha. Segundo ponto, Excelências, a acusação não faz sequer menção ao nome de Carlos Rodrigues com relação ao suposto crime de desvio de recursos públicos. Terceiro ponto, Excelências, no que diz respeito ao crime de gestão fraudulenta instituição financeira, novamente não consta o nome de Carlos Alberto Rodrigues Pinto. Quarto ponto, Excelências, diversas, diversas testemunhas ouvidas durante toda a instrução processual confirmaram que durante o segundo turno das eleições de 2002, o PL fez campanha para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e que, em razão disso, foram contraídas dívidas que só foram ressarcidas um ano ou um ano ou pouco mais de um ano após as eleições. Quinto ponto, Excelências, não há nos autos qualquer prova, qualquer prova demonstrar que Carlos Alberto Rodrigues Pinto, em razão de recebimento de valores, tivesse votado em qualquer ocasião em favor de interesses do governo federal. E, por último, Excelências, inexiste nos autos qualquer votação de matéria de maior relevância em dezembro de 2003, mês em que Carlos Rodrigues recebeu o ressarcimento pela campanha de 2002. Portanto, Excelências, verifica-se que após 147 volumes, 173 apenso, mais de 69 mil páginas, a acusação não conseguiu demonstrar um único ato de modo a configurar a alegada corrupção passiva e a suposta lavagem de dinheiro. Carlos Rodrigues vem durante sete anos sofrendo todos os dissabores de responder a uma ação penal, principalmente essa ação penal, ação penal 470, de repercussão nacional e internacional, em que a mídia, a imprensa, a qualquer custo, anseia a condenação dos envolvidos, mesmo sem qualquer indício do cometimento de crimes. Carlos Rodrigues tem a absoluta certeza de sua inocência, de que a acusação é injusta e descabida, o que faz aumentar ainda mais o seu sofrimento. Eduardo Couture, em sua obra Introdução ao Estudo do Processo Civil, afirmou, abre aspas, o processo leva consigo uma carga de sacrifício, eu ousaria dizer de dor, que nenhuma sentença pode reparar. Fecha aspas. Excelências, apesar de não poder reparar tudo que já foi perdido nesses sete anos pelo Carlos Rodrigues, pode essa corte, sim, amenizar todo o sofrimento que o meu cliente vem suportando desde que eclodiu o chamado escândalo do mensalão. Espero, excelências, com a maior confiança possível que essa corte maior de justiça a quem meu cliente entrega sua vida e seu destino irá decidir pela sua absolvição de todas as imputações lançadas pelo Ministério Público Federal. Obrigado, excelências. Obrigado, Vossa Excelência, doutor Bruno Alves Pereira de Mascarenhas Braga. Pela ordem de inscrição dos advogados no quadro de sustentações orais marcadas para o dia de hoje, 13 de agosto de 2012, chama à tribuna o doutor Luiz Francisco Corrêa Barbosa. doutor Luiz Francisco, Vossa Excelência falará em nome do réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pelo conhecido prazo, tempo, aliás, de até uma hora. Muito obrigado, senhor presidente, excelso tribunal, senhor procurador-geral da República, ilustres colegas advogados aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Falo aqui em nome de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, acusado da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ao cabo desta intervenção, senhor presidente, pretendo demonstrar que a ação penal de que se trata esta 470 se revelou açodada e incompleta e, por isso mesmo, improcedente, se não foi intimidatória. aos fatos. Líder do PTB na Câmara dos Deputados, o acusado Roberto Jefferson percebeu manobras no sentido de cooptação de parlamentares com mudanças de partido e pagamento de que se incumbia à época o subchefe da Casa Civil para assuntos legislativos, o senhor Valdomiro Diniz, a parlamentares, como sustentou e bem o procurador-geral, o que ele tratou em reuniões de líderes, dizer no meu partido isso não poderá ser feito. Se isso voltar a ocorrer, eu vou denunciar. Dirigiu-se ao então ministro Ciro Gomes e deu licença desse fato. Ouvido na sede judicial, sua excelência confirmou a visita e a comunicação. Foi também ao gabinete do então ministro Miro Teixeira das comunicações, dando licença e pedindo que houvesse intervenção de modo a cessar isso. sua excelência e o senhor Miro Teixeira também foi chamado como testemunho nesses autos de fase judicial confirmando a visita. Mas a coisa continuava. Então, ele foi ao presidente da República, o senhor Luiz Inácio da Silva. E perante testemunhas, Balfrido dos Mares Guia, Aldo Rebelo, Arlindo Quinalha, José Múcio Monteiro, parlamentares, deu ciência ao presidente de que estava havendo isso e que isso iria prejudicar com certeza o governo porquanto o PTB, liderado por ele na bancada da Câmara dos Deputados, era, sim, da base de apoio do governo. Diz Roberto Jefferson e disse aos quatro membros que era uma surpresa, o presidente se deu por surpreso e que como que sentindo traído em um momento chegou a lacrimejar diante dessa informação e naturalmente que prometeu adotar providências, afinal, o líder do PTB na Câmara dos Deputados estava dando uma notícia de crime ao presidente da República. O tempo passou e ainda nada acontecia. Voltou Roberto Jefferson ao gabinete presidencial e perante essas mesmas testemunhas que enunciei todas elas ouvidas em juízo e confirmando o teor da conversa, reiterou ao presidente as providências que eram devidas no caso. Enquanto isso, uma manobra da Casa Civil do governo, usando gente ligada à Agência Brasileira de Inteligência, Abin, disfarçou pessoas que se diziam empresárias e filmou uma proposta de propina a um servidor dos Correios. era para colocar tudo, silenciar o Roberto Jefferson nas mãos e no colo do PTB, porque aquele funcionário, Maurício Marim, ele de fato era afiliado ao PTB e de fato tinha sido com outros, porque o PTB era dirigido pelo PT, PMDB e PTB. E aí, ele percebendo a manobra que vinha dos intestinos de quem estava comprometido no governo, ele denunciou o fato conforme vinha prometendo que faria. É aquela entrevista à Folha de São Paulo, à ilusionalista Renata Lopretti, de que nós todos nos lembramos. a acusação em si mesma dos delitos de lavagem de dinheiro e corrupção passiva decorrem de um só e mesmo fato. E este fato é o recebimento declarado por ele de 4 milhões de reais de parte do Partido dos Trabalhadores entregue em dinheiro e em espécie na sede do Partido Trabalhista Brasileiro Nacional aqui em Brasília pelo senhor Marcos Valeri. É importante observar que ninguém sabia disso. Não se pode deixar de registrar que estes autos volumosos em nenhum momento, se não na fala do próprio acusado Roberto Gesto, demonstra que houve a entrega e recebimento desse dinheiro. Só se sabe disso pela palavra dele, que ele confirmou e reafirma em seu nome daqui, dessa tributa. Mas, como assim receber 4 milhões? Ué, tratava-se, ao contrário do que pretende a denúncia, de eleição municipal de 2004. Não tem nada de ver de governo federal, apoio, nada disso. Eleição municipal de 2004. As direções nacionais do Partido dos Trabalhadores e do PTB ajustaram para aquela eleição onde deveriam ser eleitos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos, e, portanto, nada de deputados e senadores, apoio material por transferência de recursos em dinheiro. Mas isso é possível? Sim. E o valor para 5.600 municípios brasileiros era de 20 milhões de reais. Mas de onde vem essa possibilidade de transferir esse dinheiro de partido para partido? Vem da lei. E que lei? A lei das eleições, a lei 9.504, que assim dispõe no seu artigo 20, lei de 97, leio, o candidato a cargo eletivo fará diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas na forma estabelecida nesta lei, que é a lei 9.504, de 97. Esta mesma lei no seu artigo 105, autoriza o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral a expedir instruções sobre o que regula, inclusive nessa parte, dizendo lá que poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente em audiência pública os delegados ou representantes dos partidos políticos. E o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral editou, nesse sentido, a Resolução 20.987, em cujo artigo 10, citado, já nas alegações preliminares e também nas alegações finais, assim dispõe da arrecadação. São fontes de arrecadação respeitados os limites previstos nesta instrução. Inciso Romano IV, doações de outros candidatos ou candidatas, comitês financeiros ou partidos. No mesmo sentido, dispôs a Resolução nº 21.609, 21.609, do mesmo coleno Tribunal Superior Eleitoral, no seu artigo terceiro, que assim dispõe, a arrecadação de recursos e a realização de gastos por candidatos e por comitês financeiros, só poderá ocorrer após observados os seguintes requisitos sob pena de desaprovação das contas. Parágrafo único para os fins desta instrução, me refiro a 21.609, são considerados recursos, ainda que fornecidos pelo próprio candidato, inciso Romano I, dinheiro em espécie. Repito, dinheiro em espécie. portanto, como dizia, o Partido dos Trabalhadores, por cuja direção nacional, celebrou este ajuste com o Partido Trabalhista Brasileiro, para a eleição municipal, prefeitos, vereadores e vice-prefeitos de 2004, e que nada tem a ver com o governo federal, transferiu dos 20 ajustados, quatro, em dinheiro. fato esse dado só por ele, Roberto, como realizado, o Valério nega. E que é este fato do recebimento o alvo de duas imputações criminais, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ora, nós todos sabemos e como que não pode haver crime de lavagem de dinheiro sem a ciência prévia do agente recebedor desse dinheiro, de que se trata de dinheiro sujo, porque senão não precisa lavar. Quem entregou foi o Partido dos Trabalhadores? Foi. Por um preposto, sim. Mas era, portanto, em 2004, quando o PT ainda era uma vestal, era de supor que isso tivesse algum tipo de ilícito? Não. É claro que não. Mas, a lei não quer que suponha, a lei quer que se prove que havia ciência prévia da origem ilícita do recurso. Não havia. E o que diz o Partido dos Trabalhadores quanto a isso? Diz que tomou empréstimos bancários, junto ao BMG e ao Banco Rural. Havia e há até uma execução ou mais bancárias cobrando esse dinheiro que não teria sido todo pago. Recentemente, coisa de três ou quatro meses, os bancos deram quitação ao Partido dos Trabalhadores nesta execução, prova essa que foi aportada a esses autos da ação penal de 470. Pois bem, ele ocultou, diz o tipo penal, ou dissimulou, Roberto Jefferson, a origem desse dinheiro, mas evidentemente que não. Como eu já disse e é provado, não há nada nos autos senão a sua própria palavra de que ele diz não, eu recebi sim e recebi por isso. Isso é algum tipo de dissimulação? Ocultação? Não. Isto é um arrombamento. Isto é uma exposição. Isto não atende ao requisito da conduta que se refere ao crime de lavagem de dinheiro. E esse mesmo fato, como eu já disse, recebimento de 4 milhões que geraram essa imputação de lavagem de dinheiro, que lavagem não existe, gerou a imputação de corrupção passiva. E por quê? Porque não em 2004. Lá adiante, em 2005, estaria fazendo uso daquele mesmo dinheiro do ano anterior para votar projetos de lei, diz a denúncia, sem ser específica, e contrariando ou escondendo o que diz a Constituição de interesse do governo. Não, interesse do governo, não. Segundo a Constituição Federal, de que esse tribunal é guarda, em todo o Poder Executivo, só tem uma autoridade com possibilidade de propor projetos de lei. E de todos os membros do Poder Executivo, essa autoridade é o senhor presidente da República. Está lá na Constituição. Então, não há de interesse do governo. Governo é um leviatrano, é uma conversa, é um grupo. Não, não, não. Projeto de lei é outra coisa. O processo legislativo está bem definido na Constituição. Então, é projeto de lei de interesse do presidente da República, de interesse e legitimidade. E não do governo, como diz reiteradamente a denúncia. Vamos parar com esse negócio de governo. Aqui nós estamos falando de quem tem, segundo a Constituição, legitimidade. E é o presidente. Não é mais ninguém. Ministro, diz também, a Constituição de Estado, e três deles são acusados aqui. José, Dirceu, Luiz Guchiquem e Anderson Adalto, são auxiliares do presidente da República, sem possibilidade ou legitimidade para propor projetos de lei. E a denúncia de que cuidamos neste processo é uma acusação criminal contra os três auxiliares agora mencionados, de estarem pagando deputados federais para propor, para votar em favor de projetos de lei do governo, não, do presidente Lula. Do presidente Lula. Então, não era possível vincular-se aquilo que já tinha ocorrido um ano antes na eleição municipal com votação em favor do projeto de lei que instituía uma reforma da Previdência Social. Agora, parece estranho ignorar-se que Previdência Pública no Brasil é uma invenção, senhor presidente, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Parece incomum que se ignore que o líder do PTB na Câmara dos Deputados aqui acusado, Roberto Jefferson, fosse do PTB ou que não se soubesse que ele é o redator na Carta de 88 de que este tribunal é guarda do capítulo referente à Previdência Social e Seguridade Social. Parece incomum que não se dê conta ou recorde que por duas legislaturas foi ele presidente da Comissão de Seguridade Social. Parece, por fim, muito estranho que se ignore que ele é o presidente nacional do PTB que inventou a Previdência. Agora, então, o estranho e mais estranho seria o quê? Que ele votasse contra. Não que vote a favor. Não tem nada de estranho nisso, ao contrário. Desculpe, mas aqui há uma questão relevante e condicional que eu queria submeter ao escrutínio de vossas excelências. Quando se diz que um parlamentar, no caso, um deputado federal, vota mediante pagamento em dinheiro, e essa é a acusação, indaga-se. é possível a luz da imunidade material expressa no artigo 53 da Carta Federal, segundo a qual os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por suas opiniões, palavras e votos, de ter sua conduta, desse parlamentar, escrutinada pelo Ministério Público? Ou por qualquer órgão da Justiça, ainda mesmo que este excelso Supremo Tribunal Federal? Ou será que esta cláusula da imunidade material do artigo 53 da Constituição, de que este Tribunal é guarda, representa um impedimento nesta parte da imputação de corrupção passiva? É que, segundo o sistema constitucional, somente a Casa Legislativa a que pertença ao parlamentar, diante de atos desta natureza que trata a denúncia, poderá questioná-lo, por quebra de decoro parlamentar. Nós estamos aqui diante de um caso típico de impossibilidade jurídica do pedido de condenação em sede criminal, seja pela acusação, seja pela Corte onde clama essa mesma acusação por evidência condenatória. Essa matéria se argui em preliminar a reflexão e decisão de Vossas Excelências quanto ao suposto crime de corrupção passiva que se trata de uma impossibilidade jurídica material à vista da Constituição Federal. Pois bem, como procurei demonstrar na evolução dos fatos, este tribunal afinal recebeu a denúncia, denúncia consistente basicamente em que três ministros de Estado auxiliares do presidente da República estariam pagando deputados federais para votar em projetos de interesse ou iniciativa desse mesmo presidente. Mas o presidente ficou fora. Eu ouvi aqui com muita atenção a intervenção do eminente doutor procurador-geral da Justiça sustentando a teoria do domínio do fato para concluir que um dos ex-ministros acusados teria essa possibilidade de parar o assunto ou mandar andar. Disse mais, sua excelência, que entre as quatro paredes do Palácio do Planalto estariam sendo celebradas tenebrosas transações, citando o poeta Chico Buarque de Oleu. É claro que sua excelência não pode aqui afirmar a partir disso que o presidente da República fosse um pateta, fosse um deficiente, que sob suas barbas estando acontecendo isso, as tais tenebrosas transações atribuídas àquele ministro da Casa Civil, e ele não soubesse de nada. Nossa excelência usou uma expressão carioca e eminente senhor ministro Marco Aurélio, que o presidente era safo e é mesmo, e não é só safo como é doutor honoris causa em universidades brasileiras e de fora do país. Mas é um pateta? Tudo isso acontecendo sob suas barbas e nada? É claro que não. É safo, é doutor honoris causa justamente e não só sabia, digo eu aqui, como ordenou o desencadeamento de tudo isso que é essa ação penal escrutina. Sim, ele ordenou. Aqueles ministros eram apenas executivos dele. Por isso mesmo, recebido a denúncia por esse tribunal, mas contra os auxiliares. Quer dizer, os auxiliares, os empregados atenderam o patrão e deixaram o patrão fora da acusação. Deixaram, não. o procurador-geral da república deixou. Esta oração tem sujeito. Por que que fez isso? Sua excelência é que tem que informar. Agora, tão pronto, recebida a denúncia, eu me dirigi ao outro lado desta praça dos três poderes e redigi aqui mesmo, na sala de advogados do tribunal, um pedido de certidão a então chefe da Casa Civil, a senhora Dilma Rousseff, incumbida por lei a documentação dos atos do presidente da república. Ele tinha, como eu lembrei, chocado, lacrimejando, dizendo, vou tomar providências. Ah, é? Então, eu fui lá saber quais eram as providências. Era esse o objeto do pedido de certidão. Quero saber qual foi o instrumento da apuração, quero saber a solução dessa apuração e quero saber finalmente onde foi publicada essa decisão. A senhora chefe da Casa Civil me deu a certidão dizendo que não foi encontrado nada. Eu juntei na defesa prévia. O documento está nos autos e arrolei o senhor presidente da república como testemunho. E arrolei a senhora chefe da Casa Civil para que viesse a fazer, como fez, confirmando o senhor da sua certidão de que não tinha sido feito nada. Muito bem. Não pôde ouvir o presidente por incidente procedimental que foi alvo de agravo neste plenário trazido pelo eminente relator e não foi atendido. Tudo bem. Mas o documento está lá. O meu cliente aqui acusado, Roberto Jefferson Monteiro Francisco, tem dito e reiterado aos quatro ventos o que já disseram. O presidente se deu por surpreso, eu fiquei com essa impressão de que ele não sabia e eu contraditoriamente, de modo aparente, estou dizendo o que estou dizendo aqui. Não há contradição. Ele tem que falar sobre o que ele viveu e apurou ou teve a impressão. Eu, defensor, tenho que pôr minha diligência no sentido de iluminar o fato e o caso. Por isso, eu fiz esse pedido de certidão. Por isso, eu ouvi em juízo, lá em São Paulo, em sede de carta de ordem, o ministro do então ministro da Justiça, Márcio Somas Barço, o senhor Aldo Rebelo. Perguntei se eles tinham mesmo tomado conhecimento disso e como, se o presidente tinha ao ministro da Justiça demandado medidas, providências. Eles tinham e quais foram as providências? Eu tenho a certidão. Se não, era para a Polícia Federal. Ah, é? E o que a Polícia Federal apurou? Tudo isso que se tem aí. Ah, também. Também me disseram que mandaram o líder do governo de então, Arlino Quinalha, e o senhor Aldo Rebelo, então ministro de Relações Exacionais, à Câmara dos Deputados, saber se tinha alguma coisa lá de mensalão e tal. Fizeram uma sindicância que dizem lá que durou 20 minutos, porque ela era fruto de uma intervenção, de uma entrevista, aliás, do ministro, do então deputado e ministro Milho Teixeira ao Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, introduzindo a expressão mensalão, que não é do Roberto Gerson, que só replicou. Foi ele que disse na entrevista. Essa entrevista depois foi retratada. E, juntando um jornal e outro, a corredoria da Câmara rapidamente arquivou. e aí, então, tentaram me dizer na casa, vi, olha, foi essa a providência, não é não. O presidente da República não investiga a Câmara dos Deputados. Eu estou me referindo a ministro de Estado, gente dele aqui, sob suas barbas. Eu quero saber o que foi feito aí no Poder Executivo, não lá na Câmara dos Deputados, que eu acho que é até crime de responsabilidade isso. Ah, aqui não tem nada. Está bem. depois disso, e ainda em 2004, vem uma situação de profunda gravidade. E que dá consequência a esta ação penal 470, que, na minha avaliação, pela prova produzida, vai gerar um festival de absolvições. porque a prova é precária quanto à tese da acusação. O mandante está fora, mas não se imputou ainda ao mandante, como farei agora, alguma coisa que desse consistência a essa acusação, que provasse que aqueles ministros aqui denunciados sejam executivos meramente de sua ordem. pois, aqui em Brasília, na 13ª Vara Federal, corre uma ação civil pública contra o presidente Lula e seu então ministro da Previdência, Amir Lando. O objeto desta ação civil é estabelecer ressarcimento à União de R$ 10 milhões, valor histórico, correspondente às despesas postais de cartas enviadas pelos demandados, Lula e Amir Lando, a assegurados da Previdência Social, estimulando-os à tomação de crédito consignado. Isso é a parte final de uma cronologia que eu vou rememorar. Isso tudo está documentado, instruído e juntado aos autos desta ação penal por mim, nas alegações finais, e que foi, por sua excelência e o eminente relator, os documentos respectivos apensados ao processo, mas estão mencionados nas ações, alegações finais. Dirigentes do Banco BMG pedem, através do chefe da Casa Civil, audiência com o presidente. Fato 1. Concedida audiência, o presidente emite dias depois uma medida provisória, ato unipessoal, permitindo a bancos em geral que entrassem no mercado de créditos consignados. Ato 3. Um advogado abelhudo, procurador do INSS, interpretou a medida provisória e disse, não, só podem operar com crédito consignado, como já fazia a Caixa Federal, que tinha 2.239 agências, aqueles que já vêm trabalhando com o INSS, voltam os dirigentes do banco ao presidente, se queixando. E o presidente faz o quê? Emite um decreto, outro ato pessoal dele, dizendo nada disso, é qualquer banco independente disso. Quinto ato, leva 8 meses para esse credenciamento, em 2 meses o BMG entrou no mercado. E em seguida, e em seguida, o Partido dos Trabalhadores Obteve os empréstimos do Rural e do BMG. Esses tais empréstimos a que se refere a ação penal aqui em discussão. Evidente a coligação, o entrelaçamento entre esses atos. Por isso, no dia 19 de abril do ano passado, dia do índio, dia 19 de abril, sua Excelência, o Procurador Regional da República, sediado em Porto Alegre, Dr. Manuel Pastana, compareceu ao gabinete do Sr. Procurador-Geral e ali protocolou uma notícia de crime por esse fato instruída com esta ação civil pública, a fim de que fosse incluída nesta ação penal 470, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Sua Excelência, o Procurador-Geral, até aqui, não se tem notícia do que tenha feito. Faz mais de ano, 19 de abril de 2011. nós sabemos que há três possibilidades do agente do Ministério Público de qualquer grau, o que naturalmente não exclui o Procurador-Geral da República, diante de uma notícia de crime. Ou ele pede diligências, ou ele pede, ele denuncia, ou ele pede arquivamento. E isso no prazo de 15 dias. eu estou falando de coisa há mais de ano, nós estamos em agosto do ano seguinte. E pede arquivamento a esta corte, não a sua gaveta. É preciso pôr cobro a essa caixa preta da Procuradoria-Geral da República e as de justiça em geral pelos Estados, que, contra a lei que dispõe expressamente que em 15 dias tem que tomar uma dessas três condutas, ficam lá com coisas e não sabem para quê. Aliás, sua excelência é pioneira, porque na história da República brasileira não houve ainda um Procurador-Geral que tenha sido demandado por crime de responsabilidade por omissão. Sua excelência está sendo perante o Senado Federal por omissão de iniciativa do senhor senador Fernando Coll. de modo que não é bissexta essa sua atitude. Enquanto isso encerrou-se a instrução, o meu pedido ficou nos autos e eu em quatro séries de embaros de declaração já tinha tentado que se enfrentasse nesse tribunal à vista de duas disposições de que não cuidara o acordo de recebimento da denúncia para dar consequência a essa ação penal. Dizia eu que esse tribunal é quem um crime comum com exclusividade pode processar e julgar o presidente da república dispositivo constitucional. E dizia eu também que o artigo 40 do código de processo penal artigo 40 do código de processo penal quando em autos ou papéis os juízes e tribunais verificarem a ocorrência de crime de ação penal pública como é esse que se imputa aos três ministros auxiliares mandará extrair cópias e proceder contra o mesmo. A primeira vez o tribunal rejeitou os meus embargos sob o fundamento de que se não havia acusação contra o presidente o tribunal não teria que se pronunciar. Ah é? E o artigo 40? A segunda vez o tribunal diz que o procurador geral tinha total liberdade de oferecer ou deixar de oferecer denúncia e no caso não tinha feito. O que não é correto data velha? O artigo 40 repito quando em autos ou papéis os juízes e tribunais verificarem a ocorrência de crime de ação penal pública mandarão extrair cópias e proceder contra o mesmo. As outras duas vezes o tribunal diz que já tinha decidido a matéria. Bem, como aqui se revisitou um tema que dizia a respeito ao desmembramento do processo em questão de ordem nesta mesma sessão por enfoque constitucional eu chamo a disposição constitucional que diz que o presidente só pode ser processado e julgado em crime comum pelo excelso Supremo Tribunal Federal para que sobre isso disponha esse tribunal. E peço aliás que o tribunal converta esse julgamento em diligência para que sua excelência e o procurador geral cumpra a lei e cumprindo a lei ele ofereça denúncia contra o senhor Luiz Inácio o mandante de toda essa história ou se assim não for conversão em diligência que se determine medida capaz de se proceder em separado contra a sua excelência. Não é possível que um escândalo dessa dimensão passe lotado aqui pela Suprema Corte. normas há decisões se pede. Por último ainda em visão crítica mas em pessoal de parte da conduta do senhor procurador geral da república eu quero fazer um alerta que diante da inexistência de provas farelo que é esse processo do ponto de vista probatório e chamo aqui as notáveis intervenções entre outros colegas do meu colega de Minas Gerais que defende Marcelo Leonardo que colocou ali folha por folha destruiu a casa caiu e encerra a sua peroração o iluso procurador geral da república pedindo que era só para a torcida para a galera que se espessa desde logo uma andagem de prisão contra os mensaleiros independente de outros recursos mas para esse tribunal condenar ele precisa de provas quando não há e mais do que ninguém ele sabe que não tem essas provas ele faz um pronunciamento daqueles que viola a lei por sinal e a prática desse tribunal ele está se dirigindo a quem? a esse tribunal? não, não está se dirigindo a galera ao povo que quer sangue nesse caso e sangue não lhe poderá ser oferecido sem base na prova aqui é um tribunal então sua excelência quer jogar o povo contra o tribunal e por que quer fazer isso? porque não fez o seu trabalho e se omitiu e deixou de fazer por isso eu disse no início senhor presidente que a estação penal era açodada veja a vossa excelência que a folha 10 da denúncia acusando Roberto Géves diz a denúncia a origem desses recursos em sua integralidade ainda não foi identificada bom mas se ainda não foi identificada está denunciando por que? por que não faz diligência? vejam vossa excelência que se apurou aqui que seriam 30 100 milhões de reais uns de origem aceita como dos impréscimos e outros de origem supostamente ilícita mas em que momento ainda que nas alegações finais ou na intervenção da tribuna sua excelência diz que esse dinheiro veio do empréstimo que é regular e esse aqui veio do suposto delito não individualizou então sabe que não vai dar nada e alerta a imprensa se esse tribunal cumprindo sua tarefa concluir como eu defendo que a prova não permite condenações digam ao povo que isso foi coisa do procurador geral da república que não fez o seu trabalho aliás se recusa a fazer o seu trabalho aquilo que a lei manda que em 15 dias ele faz faz mais de um ano que ele não fez isso para não falar no caso de mostra em Escaxueira que ficou de 3 anos sentado em cima da investigação não é admissível por isso senhor presidente eminentes senhoras e senhores ministros eu abrevio aqui a minha intervenção e peço que o tribunal reflita como é de sua tradição avalie a prova e reconheça a inexistência do crime de lavagem de dinheiro quanto a Roberto Jefferson e a impossibilidade jurídica do pedido de condenação em face de uma suposta corrupção passiva adotando ademais as medidas saneadoras que a moral da república reclama contra um seu ex-presidente que nessa qualidade se portou não como um pateta como quer sua excelência o procurador-geral mas se portou como um omisso que traiu a confiança do povo dentre os quais eu me incluí mais de uma vez como seu eleitor mas não é admissível e por que que denunciaram Roberto Jefferson seria melhor que se estimulasse da acusação que teria e não tinha fatos não tinha elementos para incriminá-lo para silenciá-lo Roberto Jefferson foi acusado aqui só para não abrir aquela sua boca enorme que daria também consequência a esse processo seja como for o crime não praticou agora tem gente que praticou o crime não é nem demandada o tribunal confio senhor presidente saberá corrigir isso muito obrigado pela ordem chama a tribuna o doutor Itapuã prestes de Messias causídico advogado portanto do reu Emerson Eloy Palmieri vossa excelência doutor Itapuã disporado o tempo de até uma hora para sua sustentação oral senhor presidente senhoras ministras senhores ministros senhor procurador geral da república confesso a vossa excelência e a vossas excelências que não me vejo surpreso com a sustentação oral do advogado que me antecedeu esta tribuna no mínimo por dois motivos o primeiro motivo é porque eu conheço o advogado que antecedeu esta tribuna conheço a sua história conheço a sua militância como advogado como tenho notícias de sua militância como juiz o segundo motivo senhores ministros senhoras ministras é porque eu conheço os fatos é porque eu conheço o processo é porque eu conheço o processo desde o primeiro momento venho aqui ocupar esta tribuna para defender Emerson Eloy Palmieri Emerson Eloy Palmieri desempenha um papel neste processo de fundamental importância assim como Roberto Jefferson Emerson Eloy Palmieri é o segundo denunciante não é delator como quiseram alguns porque delator é quem participou e entregou denunciante não denunciante é quem viu e tentou os caminhos próprios sim caminhos próprios porque era um parlamentar líder de um partido e que depois virou presidente desse partido me referindo a Roberto Jefferson e nesta condição como vimos aqui ele denunciou a quem de direito para que fossem tomadas medidas saneadoras até aqui Emerson Palmieri não existia no mundo dos fatos posteriormente como vimos Emerson Eloy Palmieri passa a ocupar um papel fundamental como disse porque das denúncias de Roberto Jefferson ele foi o único o único a ter coragem de relatar os fatos na medida em que aconteceram a procuradoria pretende provar assim que Emerson Eloy Palmieri cometeu crimes cometeu crimes três vezes no artigo 317 do código penal e dez vezes no artigo primeiro inciso 5 6 e 7 da lei 9.613 por que diz a denúncia José Dirceu Delubio Soares José Genuíno Estívio Pereira mediante pagamento de propina adquiriram apoio político de parlamentares federais do Partido Trabalhista Brasileiro os pagamentos foram viabilizados pelo núcleo publicitário financeiro da organização criminosa os parlamentares federais que receberam vantagem indevida foram José Carlos Martínez falecido Roberto Jefferson e Romeu Queiroz todos contaram e aqui entra o meu cliente como auxílio direto na prática dos crimes de corrupção passiva do denunciado Emerson Eloy Palmieri auxílio direto nos crimes de corrupção passiva por que eu quero pedir licença vossas excelências para adentrar na prova tratar de matéria de fato porque o que aconteceu neste processo foi uma tentativa de desmoralização de vinculação de Emerson Palmieri como primeiro secretário nacional do PTB não como deputado como primeiro secretário nacional do PTB misturá-lo a essa captação ilegal de recursos e vinculá-lo a Roberto Jefferson descredibilizando o Roberto das denúncias que trouxe a público e neste sentido o primeiro ponto que se destaca começa com uma denúncia e esta denúncia promovida pelo procurador geral da república deveria ser concisa deveria ser precisa em sua narrativa clara aonde Emerson Palmieri estaria inserido e estabelecer um nexo de causalidade entre o tipo e a conduta e data vênia ela não fez o senhor procurador geral da república não se desincumbiu de pegar a denúncia que é uma peça pretenciosa porque ela pretende ser uma sentença e dar a ela condições para esse desiderato vejam os senhores que a denúncia diz o seguinte para vincular Emerson Palmieri aos fatos denunciados por Roberto Jefferson Alexandre Chaves as folhas 5727 é a primeira participação financeira que envolve Emerson Palmieri diz a denúncia sobre Alexandre o acerto criminoso também resultou em um saque de 145 mil reais datado de 18 do 12 de 2003 cujo intermediário foi Alexandre Chaves e depois atribui a Emerson Eloy Palmieri participação neste evento mas não cita em momento algum na denúncia a participação de Emerson Palmieri nesses 145 mil reais e Alexandre Chaves ouvido sobre o contraditório diz o seguinte eu era a época folhas 42 112 a 42 119 eu a época de 2002 de 2003 de 2004 trabalhava numa empresa de filmagem aqui em Brasília e por solicitação do proprietário dessa empresa fiz esse saque e eu perguntei a ele certo e como o senhor sacou esse dinheiro as perguntas são feitas por mim as respostas são dadas por ele a solicitação foi do meu chefe aqui de Brasília que pediu que eu fosse a Belo Horizonte para sacar esse valor e repassá-lo ao senhor Cacá Moreno Cacá Moreno era um empresário de comunicação em Belo Horizonte que fazia a época ainda de José Carlos Martinez os programas de televisão do PTB certo esse valor o senhor sacou e entregou a quem? ao senhor Cacá Moreno em Belo Horizonte isso foi algum pedido de Roberto Jefferson ou de Emerson Palmieri para que o senhor sacasse esse dinheiro para o PTB e respondeu nada para o PTB foi exclusivamente uma solicitação do meu chefe do meu patrão aqui em Brasília para eu fazer esse saque lá e fazer esse pagamento a essa pessoa ora nós então não há nenhuma vinculação de Emerson Palmieri nesse evento como é que a denúncia vem aqui e lança nas costas de Emerson Pelói Palmieri 145 mil reais desse saque mas ele está denunciado na lavagem de dinheiro por duas vezes com o senhor Alexandre Chaves a segunda na denúncia vem assim em janeiro de 2004 em mais um episódio envolvendo Emerson Palmieri Roberto Jefferson também providenciou em duas parcelas o repasse de 200 mil do grupo Marcos Valério ao PTB entregue a Alexandre Chaves pai de uma pessoa chamada Patrícia funcionária da liderança do PTB deixa eu procurar os núcleos episódio envolvendo Emerson Palmieri de que maneira não sei de que maneira estaria envolvendo a denúncia não diz e que Roberto Jefferson também providenciou em duas parcelas o repasse de 200 mil também não sabemos de que maneira ele providenciou esse repasse de 200 mil e também não sabemos como Emerson está vinculado a ele mas vamos ao que Alexandre Chaves fala sobre isso diz ele as folhas 4212 e 42119 eu perguntando ele respondendo consta também na denúncia que o senhor teria feito um repasse de 200 mil reais ao PTB esse dinheiro teria sido entregue ao senhor o senhor conhece uma funcionária da liderança do PTB chamada Patrícia e o senhor tem alguma relação de parentesco com essa moça tenho sim é minha filha certo e o senhor entregou esse dinheiro foi sacado a pedido do PTB nacional e disse o senhor Alexandre Chaves não foi a pedido dela e eu perguntei como é que foi ela solicitou uma primeira vez que eu passasse no banco rural aqui em Brasília para fazer um saque tinha uma pessoa lá indicada fui eu fui a essa pessoa e fiz um saque inicialmente de 100 mil e 10 dias depois fiz mais um saque de 100 mil e entregou para sua filha entreguei a minha filha Patrícia está certo esse pedido não foi um pedido foi um pedido originário de alguém do PTB nacional não disse ele um pedido dela o senhor sabe se alguém passou isso para ela se alguém a orientou o senhor tem alguma informação sobre isso não disse o pai não tenho ela conversou com alguém não nada não fiz nenhuma indagação sobre isso está certo sem mais perguntas excelência ora a denúncia não descreveu a participação de Emerson Eloy Pomieri nesse evento a pessoa que foi a Belo Horizonte pegar o dinheiro pagou os primeiros 145 mil para o seu Cacá Moreno e os outros 200 mil deu para a filha dele dona Patrícia que está amplamente demonstrada nos autos qual era a participação e a vinculação dela com outro presidente do PTB que não era Roberto Jefferson ora cadê a descrição da conduta cadê o nexo de causalidade cadê a relação mínima exigível como é que o Emerson sabia a origem desse dinheiro que ele nem mesmo sabia do fato a denúncia não se desincumbiu disso ela não fez isso e continua a denúncia como resultado do acordo estabelecido com o núcleo central da quadrilha aliás deixa eu falar uma coisa primeiro sobre o senhor Jair dos Santos diz a denúncia Roberto Jefferson também confirmou o repasse de um milhão do partido dos trabalhadores por intermédio do esquema de Marcos Valério ao então presidente do PTB deputado José Carlos Martinez falecido em 4 de 10 de 2003 explico esse evento Roberto Jefferson quando assumiu a presidência do PTB não sei qual é o verbo percebeu desconfiou imaginou o que acreditou o que o PTB pudesse estar envolvido em qualquer esquema de distribuição de dinheiro do qual ele não aceitou como presidente do partido do qual ele excluiu a sua legenda porque senão não teria denunciado ao presidente da república e a tantos e tantos outros antes de se dirigir para fora do poder legislativo da quantia acima 300 mil foram entregues por intermédio de Jair dos Santos nas seguintes datas 18 de 9 de 2003 200 mil e 100 mil reais em 24 de 9 de 2003 lá na frente vem o procurador geral da república e transporta isso aqui para as costas de Emerson Palmieri denunciado por três vezes pelos saques de Jair dos Santos duas vezes pelos saques de Jair dos Santos mas poderia estar assim que o senhor Emerson Helói Palmieri pegou o senhor Jair dos Santos colocou o senhor Jair dos Santos dentro de um balão levou o senhor Jair dos Santos para Belo Horizonte não nada não há nada que vincule Emerson Helói Palmieri a este saque conforme narrado na denúncia pois muito bem o senhor Jair dos Santos prestou depoimento sobre o contraditório e disse ele Jair dos Santos folhas 3223 então o senhor conhece o senhor Emerson Helói Palmieri porque trabalhava para ele não não com o Emerson ah não com o Emerson eu não estava lá não isso aqui quem está perguntando foi o juiz não eu trabalhava com o deputado José Carlos Martinez então presidente nacional do PTB ah com o Martinez é que o senhor foi arrolado pela defesa do senhor Emerson é mas eu conheço ele mas não tenho assim mas não tenho envolvimento assim não e continua adiante senhor Jair eu pergunto ao senhor a denúncia descreve que teriam sido dois pagamentos no dia 18 de setembro 2003 e 24 de setembro 2003 no valor respectivo de 200 mil e 100 mil corresponde exatamente o senhor teve essas duas vezes desculpe e disse Jair a data exatamente eu não sei dizer eu estive lá realmente retirei o dinheiro a pedido de quem o senhor retirou esse dinheiro do deputado José Carlos Martinez que era o chefe dele então presidente nacional do PTB naquela época o senhor mantinha contato com o senhor Emerson Palmieri ah eu conhecia ele ele era presidente eu trabalhava no PTB ele era presidente na época do PTB do Paraná nem aqui ele estava nessa época ele era presidente do PTB no Paraná deixa eu me achar ah conhecia ele ele era presidente eu trabalhava no PTB trabalhando com o deputado eu sempre via ele e em relação a esses valores o senhor Emerson teve algum contato com o senhor não, não não teve para quem o senhor entregou esses valores para o deputado José Carlos Martinez não tenho como senhores ministros senhoras ministras senhor presidente eu não tenho como não tratar de matéria de fato porque a denúncia não se desincumbiu o Ministério Público a Procuradoria Geral da República não se desincumbiu de demonstrar o liame o nexo a relação de Emerson Eloy Palmieri com esses eventos expurgados por Roberto Jefferson do exercício político partidário e continua a denúncia então Emerson já está denunciado duas vezes por Jair dos Santos pelo saque de Jair dos Santos três vezes pelos saques de Alexandre Chaves só teve dois mas ele está denunciado por três e duas vezes pelo saque pela captação de dinheiro diretamente de Marcos Valério e assim diz a denúncia como resultado do acordo estabelecido com o núcleo central da quadrilha como resultado do acordo estabelecido com o núcleo central da quadrilha entre os meses de abril e maio de 2004 onde ficou acertado o repasse de 20 milhões do PT para o PTB em cinco parcelas de 4 milhões Roberto Jefferson e Emerson Palmieri no mês de junho de 2004 receberam na sede nacional do PTB diretamente de Marcos Valério a importância de 4 milhões sendo a primeira parcela de 2,200 e logo após 1,800 em cédulas em cédulas envoltas em fitas do Banco Rural e do Banco do Brasil essa expressão em cédulas envoltas em fitas do Banco do Rural e do Banco do Brasil me lembra algo me lembra como lembra quero crer a qualquer um e a todos os senhores que estão a frase de Roberto Jefferson e esta este apontamento esta denúncia não é da Procuradoria Geral da República é de Roberto Jefferson senhor presidente senhores ministros eu acho eu acho importante antes de nós entrarmos neste fato estabelecermos que tudo que Roberto disse disse em outro foro disse no Congresso Nacional na sua casa num embate entre políticos e na medida em que os fatos foram sendo denunciados as cartas foram se abrindo e quando a Procuradoria Geral da República a Polícia Federal e os órgãos extra-Poder Legislativo começaram a atuar neste processo salvo salvo uma coisa ou outra salvo de pouca ou alguma importância nada mais foi revelado nada não se descobriu mais ninguém só aquelas pessoas denunciadas por Roberto Jefferson e sustentadas por Emerson Eloy Palmieri denunciante e não é possível exigir de Emerson Eloy Palmieri depois de denunciado que continuasse mais falando porque a partir dali tudo que dissesse poderia e seria e é utilizado contra ele de Emerson resta a garantia de que aquilo que Roberto disse era verdade Roberto não estava sozinho nessa história como é que se deu essa história dos 4 milhões vejamos o que diz Roberto Jefferson sobre o tema as folhas 4219 a 4227 que realmente representou o PTB em tratativa junto à direção nacional do PT em abril e maio de 2004 relativo às campanhas municipais daquele ano que o acordo tratado e aprovado foi de 20 milhões dividido em 5 parcelas de 4 que ficou convencionado que o recurso seria transferido da conta contribuição do PT para a conta contribuição do PTB eu ia gastar um tempinho para explicar sobre isso mas o doutor Luiz Francisco Correia Barbosa já esclareceu que isso aqui é previsto em lei foi um acordo político celebrado entre partidos entre presidentes de partido aonde o PTB retirou alguns candidatos do Brasil inclusive São Paulo sobre os gritos e choros e ranger de dentes de Campos Machado presidente do PTB daquele estado para apoiar a Marta Suplicy no Acre e em outros estados e em contrapartida o PT lançaria vices de candidatos a prefeito do PTB em cidades importantes do Brasil e apoiaria financeiramente o PT o PTB com esses recursos continuo diz o Roberto Jefferson as folhas 4222 que completado os 4 milhões não foi identificado doador mediante recibo e continua as folhas 4222 que perguntado se Emerson Palmieri distribuiu recursos para deputados na liderança do partido nega peripitoriamente que gostaria de acrescentar que Emerson Palmieri não operou a distribuição dos 4 milhões recebidos de Marcos Valério que o declarante foi o encarregado de receber e distribuir recursos repassados pelo PT que é mentira que é mentira palavras de Roberto Jefferson que Emerson Palmieri tenha recebido qualquer recurso das mãos de Marcos Valério ou de quem quer que seja conforme mencionado na relação elaborada por Marcos Valério era preciso desmoralizar Emerson Palmieri era preciso descredibilizar Emerson Palmieri cortando assim uma das pernas de sustentação dos depoimentos de Roberto Jefferson por isso é que apareceu do nada uma lista uma lista onde esses recursos intitulados para Alexandre Chaves Jair dos Santos vinculavam a Emerson Palmieri uma lista dada por Marcos Valério descredibilizava Emerson Palmieri desestruturava Roberto Jefferson ora mas eu estou aqui na Corte Suprema do Brasil falando de política não não estou estou aqui relatando fatos que ensejaram a denúncia de Roberto Jefferson mas que foram recebidos pela Procuradoria Geral da República como a midiakis midiática sem sustentação os senhores querem ver uma coisa a respeito desses 4 milhões Roberto Jefferson disse que os recebeu e nunca recusou nunca voltou atrás ele pode não ter dito o que fez com o dinheiro poupando os companheiros prefeitos e vereadores mas o seu Marcos Valério as folhas 357 não sendo isso é um padrão não sendo verdade que tenha entregue valores em espécie pessoalmente ao deputado Roberto Jefferson os saques em dinheiro para pessoas indicadas pelo PT eram retiradas pelas pessoas indicadas pelo PT eram retiradas pelos próprios indicados nas agências bancárias do Banco Rural localizadas no Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasil e São Paulo devendo o nome das pessoas estarem registradas nas agências era um padrão Emerson nunca foi numa agência o nome de Emerson nunca esteve preparado numa agência aguardando sua chegada com uma sacolinha na mão para pegar dinheiro não tem um deputado do PTB que tenha recebido dinheiro não tem um deputado do PTB que tenha recebido dinheiro das mãos de Emerson Pomieri para que fosse lá comprar o que? Comprar votos e assim estabelecer uma relação de causalidade um nexo entre sua conduta e o tipo penal solicitado requerido pela Procuradoria Geral da República aliás se Marcos Valério diz que não recebeu não deu esse dinheiro como é que se prova a existência desses 4 milhões? Como? Cadê a prova? Só na retórica típica de embates de outro poder que não esse aqui senhor presidente senhores ministros senhoras ministras restam restam os saques feitos por um cidadão secretário geral do PTB coordenador do partido em Belo Horizonte e Minas Gerais funcionário do gabinete do deputado Romeu Queiroz à época presidente do PTB e deputado federal por aquela legenda consta dos autos que Roberto Jefferson naquele ano de eleições municipais teria solicitado ao seu secretário segundo secretário do PTB nacional Roberto presidente do PTB nacional teria solicitado a Romeu Queiroz secretário do PTB nacional presidente do PTB de Minas Gerais ajuda financeira para as campanhas do PTB mesmo que elas ficassem restritas a Minas Gerais mas ajuda financeira para as campanhas municipais do PTB o senhor Romeu Queiroz ajuda vejamos o que diz a denúncia a respeito dessa matéria assim em janeiro de 2004 melhor dizendo nessa linha em junho de 2003 ainda Martínez é a primeira participação de Hertz nesse processo solicitou a Romeu Queiroz a indicação de uma pessoa para o recebimento de 50 mil reais disponibilizados pelo PT essa quantia foi entregue ao coordenador do partido em Belo Horizonte José Hertz que se deslocou até Brasília e depois de pernoitar na residência do deputado Romeu Queiroz entregou a Emerson Palmieri tesoureiro do PTB Emerson não é nem nunca foi tesoureiro do PTB Emerson é secretário primeiro secretário tem funções específicas subalternas sim ao presidente ao tesoureiro e ao secretário mas específicas dentro do PTB com missões específicas que não é envolvimento financeiro nem articulação política de comando econômico de campanha eleitoral disse o seguinte a esse respeito o senhor José Hertz quero lembrar os senhores que estamos agora no Congresso Nacional quando Roberto Jefferson e Romeu Queiroz estavam sendo amplamente analisados por assim dizer por aqueles deputados que queriam ou muitos deles de qualquer maneira demonstrar que Roberto Jefferson mentia tanto que foi caçado porque mentiu sobre a existência do Mensalão é bom lembrar isso Roberto Jefferson foi caçado no Congresso porque mentiu e quebrou o decoro parlamentar com sua mentira já está pagando essa pena o senhor Romeu Queiroz presidente do PTB que recebeu diz ele um telefonema diz a denúncia de Roberto Jefferson para buscar dinheiro na campanha procurar doadores diz que arrumou 50 mil segundo a denúncia e pegou esses 50 mil através do senhor José Hertz e mandou para Brasília e o senhor José Hertz as folhas 1335 vem em juízo e diz que houve um episódio em 10 de setembro de 2003 em que o declarante solicitou ao BOE do escritório regional do PTB mineiro para que se dirigisse a SMPB de Belo Horizonte procurasse por Simone Vasconcelos com a finalidade de receber recursos destinados ao PTB nacional que o declarante recebeu orientação do deputado federal Romeu Queiroz para providenciar o recebimento de tais recursos que o declarante acredita que o próprio deputado Romeu Queiroz tenha entrado em contato com Simone Vasconcelos que na SMPIB o BOE Charles dos Santos nobre recebeu de Simone Vasconcelos um cheque um cheque no valor de 50 mil reais nominal a SMPIB que uma vez que tinha esse valor em dinheiro no caixa do diretório regional uma vez que tinha esse dinheiro no caixa do diretório regional o declarante separou 50 mil e trouxe o valor à Brasília de carro e entregou ao senhor Emerson Palmieri na sede nacional do PTB espera um pouquinho deixa eu ver se eu estou entendendo direito o senhor José Rex em Belo Horizonte vai a SMPIB a pedido do deputado Romeu Queiroz pega um cheque de 50 mil reais volta no PTB regional põe esse cheque no PTB regional pega 50 mil reais do saldo que tinha em conta corrente e traz para Brasília vamos partir do pressuposto que isso fosse verdade não há prova nos autos o dinheiro que ele trouxe não foi o DSMPIB ele não descontou o cheque o dinheiro ficou lá o cheque está lá como é que esse dinheiro veio para as mãos de Emerson Palmieri de que maneira ele conseguiu com esse depoimento enjambrado para salvar mandatos como é que ele conseguiu provar que foi Emerson que recebeu dinheiro da SMPIB e continua ele que quando retornou a Belo Horizonte o declarante foi informado de que houve pagamentos de prestações mas não sabe se foram feitas com o próprio cheque da SMPIB ou com o dinheiro oriundo do desconto do mesmo ou mesmo se o cheque foi descontado ou o destino deste cheque que não tem qualquer documento referente ao numerário recebido oriundo do cheque da SMPIB mas foi Emerson Palmieri que precisava receber esse cheque em Brasília porque ele não trouxe o cheque seria descontar o cheque trouxesse o cheque recebeu um cheque pago com cheque não ele deixou o cheque na SMPIB descontou esse cheque da SMPIB pagou as contas sabe-se Deus do que lá em Belo Horizonte e depois quando a bomba explodiu no colo de Romeu Queiroz me ia sobrar 50 mil para o seu Romeu Queiroz perder o mandato no conselho de ética o seu José Hertz vem com essa história de que deixou o cheque em Belo Horizonte trocou e trouxe 50 mil para Brasília esta é a primeira primeiro vínculo que se estabeleceu com Emerson Eloy Palmieri e o senhor José Hertz não há um vínculo um liame uma conduta de Emerson Eloy Palmieri que se possa estabelecer ou provar nesses 50 mil reais mas descredibilizou Roberto Jefferson perante o conselho de ética e afastou Romeu Queiroz da cassação de seu mandato à época para efeitos legislativos cumpriu a sua função para efeitos judiciais tenho certeza que não cumprirá porque não resta a ele outra opção se não vir aqui depois de mim e dizer que Romeu Queiroz é inocente e é e é e é porque quem pediu esse dinheiro foi o presidente nacional do PTB senhores ministros para o presidente regional do PTB uma relação entre dirigentes partidários dirigentes de uma instituição que é uma pessoa jurídica de direito privado registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica com registro no tribunal superior eleitoral e estes dirigentes partidários enquanto atuam enquanto dirigentes partidários não são deputados até podem sê-lo enquanto estão no congresso nacional sentado em suas cadeiras mas não como dirigentes partidários os atos são diferentes as gestões são diferentes as responsabilidades são outras a lei que regulamenta essas atividades são outras tanto que para a captação de recursos é possível a transferência de um partido para outro para finalizar a denúncia diz assim em janeiro de 2004 o segundo de José Hertz José Hertz coordenador do PTB em Belo Horizonte recebeu um telefonema de Emerson Palmieri que o orientou a buscar um envelope a ser entregue por Simone Vasconcelos olha como encaixa Emerson Palmieri primeiramente José Hertz pegou um envelope com dinheiro na agência do Banco do Brasil em Belo Horizonte e depois recebeu outro envelope contendo dinheiro no Banco Rural em Belo Horizonte deslocou-se até Brasília e entregou ambos os envelopes contendo dinheiro a Emerson Palmieri na data de 5 de 1 de 2004 ocasião em que Emerson ligou para Roberto Jeffers informando o seguinte assunto resolvido neste depoimento neste depoimento o seu José Hertz descreve com minúcio descreve com minúcias como é que foi inclusive que o PTB nacional teria mandado uma passagem aérea que ele veio de avião que ele chegando aqui estaria esperando por ele no PTB no aeroporto o Emerson Palmieri e que ele passou o dinheiro por entre bancos entregou para Emerson Palmieri os envelopes entregou para Emerson Palmieri esses envelopes e Emerson pegou o telefone do carro e ligou para o presidente do PTB dizendo assunto resolvido vamos por partes primeiro Emerson Palmieri é primeiro secretário nacional do PTB as atitudes os atos as gestões de Emerson Palmieri previstas estatutariamente dizem respeito a relações administrativas do partido contato com candidatos a prefeito com candidatos a vereadores com lideranças do diretório nacional enquanto militantes do partido em seus estados Emerson Palmieri esteve numa reunião sim com Roberto Jefferson José Dirceu José Roberto e Genuíno Silvio Pereira e De Lúbio porque era ele quem sabia a situação do PTB nos estados e por isto ele precisava passar as informações de onde o PTB podia recuar para apoiar o PT e onde não podia presidente do partido não tenha toda essa informação sobre todos os municípios do Brasil Emerson tinha isso catalogado tem até hoje catalogado o senhor José Hertz vem e descreve tudo como aconteceu que o Emerson pediu para ele entrar em contato com a Simone Vasconcelos são duas páginas eu vou deixar para eles lerem depois de mim são duas páginas que Emerson Palmieri ligou para ele pediu para ele procurar a Simone Vasconcelos que ele foi que ele procurou que ele foi num banco que ele não acreditou que aquele dinheiro que aquele envelope pudesse ser dinheiro e que quando ele percebeu lá no banco onde ele já tinha o hábito de ir onde ele já tinha pego um cheque de 50 mil e pegou aquilo ele ligou para o Emerson ah Emerson oh é dinheiro que tem nesse papel nesse envelope ah pega esse dinheiro disse o Emerson e venha para Brasília traga ele para mim aqui é no Emerson nunca no Roberto Jefferson nunca no Roberto Jefferson porque para cada pedra atirada se mede a força do laço mede-se a força do impulso a essa pedrada dada peso com impulso para Emerson não é um pobre coitado sobre esse fato o senhor Adriano Stefani vem para trazer luz aos autos diz o senhor Adriano as foras 42.12 a 42.19 volume 197 eu perguntando ele respondendo qual era a função do Emerson Palmieri no PTB nacional ele era primeiro secretário qual a função do primeiro secretário questão política organização seminários planejamento estratégico político do partido competência com a juventude etc o senhor conhece o José Hertz sim como era seu conhecimento com o José Hertz ele era dirigente do PTB de Minas Gerais e frequentava reuniões do PTB nacional o senhor o conhecia dessas reuniões isso alguma vez viu José Hertz na sede do PTB nacional e que circunstância foi vi duas vezes ou três salvo engano em reuniões da executiva e aí uma reunião em que eu eu Adriano eu estava tendo com o Emerson Palmieri e como foi esse fato esse evento essa reunião eu tinha uma reunião marcada com o Emerson no PTB nacional para tratarmos de assuntos de política da juventude eu aguardava na secretaria ser chamado por ele ele atendia a todos por ordem de chegada e eu estava no aguardo disso o doutor Emerson me chamou para a reunião sentei com ele cinco minutos depois de iniciar da nossa reunião entrou o Hertz pela porta da sala com o envelope na mão e disse ao doutor Emerson que estava ali e disse ao doutor Emerson que estava ali com o material que era para ser entregue no PTB nacional o doutor Emerson perguntou que material era esse pegou o envelope e disse que dinheiro é esse dentro do envelope tinha dinheiro o senhor José Hertz entregou o envelope com dinheiro para o Emerson Palmieri segundo consta sim e daí Emerson mas como é que é saiu daquela sala e se dirigiu a presidência a sala da presidência do PTB junto com José Hertz mas assim pediu um momento para vocês saiu sem nenhuma pediu eles conversaram receberam e falou que dinheiro é esse mandaram trazer aqui no PTB nacional ele disse não isso não é comigo não isso não é comigo e a partir dali não consta nos autos do processo em todos os seus volumes de aperço o que é que foi feito com esse dinheiro foi para a sala do presidente foi entregue para Roberto Jefferson Roberto Jefferson estava na sede nacional do PTB ficou no partido ele levou de volta entregou para o Romeu Queiroz que depois levou para Roberto Jefferson foram saíram da sala e foram para a sala do PTB mas da presidência mas não consta nos autos um detalhe sobre o destino dado a esse dinheiro José Emerson Palmieri é primeiro secretário do PTB se ele recebeu esse dinheiro se ele recebeu o senhor José Hertz na sede do partido com esse envelope como é que ele poderia ter recebido o senhor José Hertz no aeroporto como? de que maneira? ora mais é matéria testemunhal prova para lá prova para cá lembrem-se os senhores que o primeiro é o senhor José Hertz com aquela história dos 50 mil lembrem-se os senhores que o outro é Emerson Palmieri um denunciante um homem que ajudou a construir a história deste processo que trouxe luzes a este processo que não se furtou a contar coisas muito mais sérias e muito mais densas e muito mais comprometedoras do que esta eu percebi desde o primeiro minuto ainda na fase legislativa que este processo tinha a ver com caráter tinha a ver com honra tinha a ver com compromissos políticos de base e familiares eu percebi desde o princípio tanto de Roberto quanto de Emerson que a história deste processo tinha a ver com o futuro e não com o presente com aquele presente e nem com este presente mas com o futuro eu percebi que ética que valores éticos e morais não se compram não se buscam não se arranjam e dizem senhor presidente que a casa sempre tem a cara do pai esta casa depois que vossa excelência ascendeu a presidência ela continua defendendo com rigor a constituição federal mas ela ficou mais acessível mais poética muita gente citou cantores brasileiros aqui e poetas eu vou me reportar um português eu vou me reportar um português chamado Sidonio ou Sidonio Muralha eu conheço a poesia mas eu não vou me atrever a declamá-la sem lê-la para não correr o risco de sair procurando papel pela mesa o importante é o conteúdo dela ela diz assim parar parar não paro esquecer esquecer eu não esqueço e se caráter custa caro eu pago o preço pago embora seja raro mas homem não tenha avesso e o peso da pedra eu comparo a força do arremesso um rio só se for claro correr sim mas sem tropeço mas se tropeçar eu não paro não paro e nem mereço e que ninguém ninguém me dê um paro e nem me perguntem se eu padeço não sou nem serei avaro e se caráter custa caro eu pago o preço o preço está sendo pago por Emerson Eloy Palmieri porque a denúncia quando oferecida ela não leva em consideração e talvez até nem quero discutir se dever se levar ou não mas ela não leva em consideração valores éticos valores morais de um avô de um pai de família de um filho do filho da dona Elza do marido da Vivi do pai da Cassiana e da Fabiola Emerson Eloy Palmieri está denunciado por três vezes por crime de corrupção passiva sem nenhum vínculo sem nenhum nexo uma denúncia irresponsável irresponsável e talvez até me perdoem os senhores não caiba nesta tribuna nesta corte uma ênfase tão mas vossas excelências estão analisando matéria de fato me perdoem a eloquência ética e moral você perde o respeito quando acontece uma denúncia como essa e te coloca nas vitrines de todos os jornais de todas as bancas de revista é onde se encontra Emerson Eloy Palmieri denunciado processado um homem com uma história limpa senhor procurador-geral da república eu quero dizer a vossa excelência que não foi o senhor que ofereceu essa denúncia mas vossa excelência acompanhou o processo por um longo tempo vossa excelência poderia ter feito com que esse processo seguisse por outros caminhos vossa excelência não iria alcançar o seu desiderato se tivesse convidado Emerson e Roberto para prestar o mesmo serviço que prestou Silvinho Pereira não teria alcançado o seu desiderato mas deveria ter feito para não me permitir vir aqui dizer a vossa excelência que vossa excelência calou o denunciado o denunciante ambos ambos nada mais se descobriu nada mais se apurou nada mais se concluiu de profundo que não aquelas cartas que foram ser abertas ainda no processo no período legislativo deste processo senhor presidente eu quero encerrar as minhas palavras fazendo uma homenagem ao ministro Dias Toffoli eu tive a honra ou a satisfação de conviver com o ministro Dias Toffoli ainda como advogado em várias cortes deste país em vários tribunais e a presença do Dias Toffoli nesta corte é um prenúncio é uma 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 informação de contagem de passagem de bastão vossa excelência honra os advogados da nossa geração vossa excelência honra a toga que veste vossa excelência honra pela história vivida vossa excelência honra pelo que já fez neste tribunal vossa excelência honra desde já por tudo que ainda fará pelo seu conhecimento jurídico pela sua postura ética correta profissional este tribunal este tribunal não tem idade este tribunal não tem sexo este tribunal não tem cor este tribunal não tem compromisso senão com o direito este tribunal não se arcará este tribunal não se envergará e não se entregará a alegações que não estejam descritas corretamente na denúncia ninguém será condenado se não estiver amplamente demonstrado nos autos o réu Emerson Palmieri está acusado no concurso material por cada um desses crimes dessas condutas que eu relatei para os senhores aqui uma a uma somadas penas e fatos penas e fatos eu não me atrevi nem a contar quanto é que dá não há concurso material não há concurso material são atos não provados nem sequer relatados na denúncia mas que seriam todos se assim o fosse pertencentes de um mesmo contexto de um mesmo conjunto o que descaracteriza completamente esse tipo de imputação agradeço a vossa excelência agradeço ao senhor presidente quero dizer ao senhor senhor presidente senhor procurador geral da república que vossa excelência não resta nenhuma dúvida de sua honradez enquanto cidadão enquanto pai de família enquanto filho enquanto neto não resta nenhuma dúvida com relação ao seu caráter as acusações ou os apontamentos que a defesa faz aqui é o que está nos autos é a procuradoria geral da república e seus representantes não a vossa excelência que inclusive tem até uma aparência agradável gentil lembra até um pouco o jeito do jô soares num jeito agradável de ser e eu não tenho dúvida nenhuma senhor procurador que ao analisar profundamente esses fatos e esses atos vossa excelência há de concordar que esta denúncia não tem elementos para condenar Emerson Eloy Palmieri agradeço a vossa excelência senhor presidente muito obrigado a todos obrigado a vossa excelência senhores ministros as sustentações orais as três primeiras foram feitas com em torno de 50 minutos a menos do que previramos pergunto se continuamos ou damos o intervalo e depois na segunda fase discutiremos a possibilidade de incluir uma sexta sustentação oral suspenda a sessão por 30 minutos estamos portanto agora em pleno intervalo da sessão na sequência nós voltaremos ainda continuando o acompanhamento desta sessão plenária desse dia 13 de agosto de 2012 segunda-feira continuação do julgamento da ação penal 470 ainda na fase de apresentação das sustentações orais portanto da tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal ainda hoje portanto a segunda parte da sessão aqui direto do plenário da ação penal